Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos falar mais um vídeo deste canal Voltando a gravar aqui com Lero 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 tava solitário, perdido na night, acabado em cachaça, achando que tinha acabado Que nunca mais ele ia aparecer no canal, mas vez que vos fala Gabriel E trouxe a ele de novo ao nosso canal Vocês entenderam porra nenhuma, porque nem eu entendi o que eu falei Foi tipo um bagulho avulsaço, só mesmo pra render bloco Mas vamos lá então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma melhorada na nossa asa Nossa pequena aceta, nós juntamos aqui uma pequena quantidade, não muita mais alguma coisa Mais alguns outros itens e conseguimos aqui uma quantidade favorável de etéreas E com isso a gente vai tá dando aquela melhorada na nossa asa Para que Lero Lero fique mais tunadão Ok? Então vamos lá, extrema Vamos lá, olha Vamos ligar o nosso dedo de Deus, porque eu não tô aqui pra ficar perdendo pedaços do meu dedo Ok? Vamos lá Vamos lá, olha, extrema Enquanto isso, o cigareto acabou Teremos que abrir outro E esse cigarro tá demorando para acabar, porque eu não consigo abrir a porra do lacre Vamos lá, olha, pegamos a bisoleta A bisoleta, garotão Olha, tá indo rapidinho, rapaz Por isso a gente vai abrindo aqui o negócio E eles fumaram um cigarro Eu tô muito respirado E pra fumar um cigarro é coisa de tipo A cada duas horas e olha lá Porque o bagulho tá trevas Ó, conseguimos até uma quantidade considerável De level up Ó, não sei o que é outra coisa Cadê a minha? Ó, porque elas são iguais Ó, elas são iguais Só que essa aqui dá mais um pouquinho de salto Mas eu vou usar a minha, porque A minha é blindation E beru-beru Chega ao valor Olha, beru-beru Tá ficando fortinho A única coisa que eu fiz aqui Que eu modifiquei aqui Foi que eu consegui a bota E já consegui fazer a fusão do lendário nela, ok? Voltando apenas a luva E o anel Pra gente ficar blindation, ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui Para fazer Para fazer Para fazer É, vamos dar uma melhorada na nossa Na nossa alma Pegar os trequinhos aqui dentro Os trequitos 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 Mais desses trequitos Aqui também Vamos aqui E aqui E aqui Pronto Vamos pegar um pouco disso aqui também Porque Sabe como é, né? Vamos botar aqui no atalhozinho E vamos dar uma melhorada aqui Na nossa alma Vamos lá Botar essa aqui full Vamos botar a vermelha também A roxita O paquia Usar aqui as essências Amarelita E a verdita Ok? Agora a gente bota a laranjita Isso E agora a gente vai Eu pago mais Coisinha aqui Vamos botar Essa aqui Nível 5 5 5 5 E 5 5 Vamos pôr Essa aqui Nível 5 Acabou a essência Nível 5 Vamos pôr Essa aqui Nível 5 Eita caralho Foi pro nível 7 Eita Ferra Acabei gastando coisa Que não era pra gastar Viu? Isso que dá Sair clicando igual maluco Aqui a gente bota Nível 5 E essa aqui Nível 5 Pronto Aqui Agora a gente tem que botar Essa aqui Nível 5 Ai Minhas laxas de alma Ai É um tiro no rim Mas fazer o que? Tem que ser feito Pronto Nível 5 Pegamos 300 de alma Aqui Ainda não temos aura Mas vamos dar uma olhada Aqui no Personagem Pra ver como a gente ficou Aumentou um pouquinho Um pouquinho só do ataque A gente tá quase pegando 300k De ataque Ok? Bom Feito isso aqui A gente larga um pouco a alma Agora de lado E agora a gente vai upar A nossa montaria Que ficou Devendo Ok? Ficamos devendo A Fênix Tô usando essa montaria Aqui de 7 dias Não é lá essas coisas Mas quebra um galho O Seiru tem bem menos Vamos aqui pegar A nossa Fenequix Fenequix Grão Fênix Pronto Ai caraca Cadê o Seiru? Tirar o Seiru daqui de dentro Isso Agora sim Cadê? Grão Fênix Pronto Aí a Fênix E o 34 A Fênix é melhor Uma sugestão Pra moderação Caso vocês assistam meus vídeos Diminuir O tamanho da Fênix Se botar uma montaria menor Dá muito lag Muito lag Mesmo Então Se vocês puderem Diminuir o tamanho dela Isso vai ser De Muito Satisfatório Ok? Feito isso Aqui ó 284 Pegamos 200k De defesa mágica E com isso Finalizamos Esse Pequeno Vídeo Ok? Com o retorno De Lero Lero Ok? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Ok? Valeu galerinha Partiu Fui